Olá, eu sou o Dijane da Libertas Permacultura e como uma ação da Celoma Italmo Levade e Minas do Andrade, é realizado semanalmente no CEA a oficina Reciclar é Vida. Em decorrência do cenário atual isolamento devido ao coronavírus, como não podemos nos reunir com a comunidade, estão sendo disponibilizadas videoaulas com os conteúdos que seriam abordados nas oficinas. Na videoaula de hoje, eu vou mostrar como construir um organizador para chaves, pequenos objetos e correspondência, utilizando algumas peças de pallet, algumas regras do pallet, alguns parafusos e pregos e poucas ferramentas. Vamos lá que eu vou mostrar como. Lembre-se de usar os equipamentos de segurança durante os trabalhos, óculos de proteção, luva e máscara, ao serrar, cortar e furar. E também ao lixar, como libera muita poeira, faça uso da máscara, não se esqueça. Segurança em primeiro lugar. Para construir o organizador, vamos precisar de 4 peças de 50 cm de comprimento e 3 peças de 35 cm. Para isso, eu vou prender a régua na mesa na rocada, marco 50 cm e agora marco um esquadro. Lembre-se de sempre cortar as peças do esquadro, para que fique, ao final, toda a peça bem esquadrejada. Vamos precisar também de 2 peças em formato de um triângulo, para a montagem do organizador. Nós vamos pegar uma das peças do pallet, vamos marcar 13 cm de comprimento, riscar, lembrando de usar o esquadro, 13 cm, vou achar o meio agora, 6,5 cm, a metade de 13 cm e também vou riscar. Nessa linha do centro, do meio do triângulo, que queremos cortar, vou marcar 6 cm. O triângulo, então, dá 6 cm de altura. Esse ponto, agora, coloco, então, na ponta do triângulo e na base. Do outro lado, também. Marcado, agora eu vou cortar e fazer um triângulo, copiar e fazer o próximo. Utilize o sargento para prender a peça, facilita muito, mas as peças pequenas, principalmente com os cortes pequenos como esse. Então, as peças foram cortadas. 4 peças de 50 cm, 3 peças de 35 cm e 2 triângulos. Os triângulos foram cortados da seguinte forma, 13 cm de sua base, 8,5 cm de um lado, 8,5 cm do outro. É claro que isso é referente às larguras dessas tábuas que eu tenho, podendo ser feito com outras larguras. Essa tábua tem 8,5 cm de largura. Agora eu vou lixar as peças, pintar, para a gente começar a montagem. Então, pessoal, eu lixei a madeira. Para lixar, eu utilizei a lixa 60 para madeira, uma lixa mais grossa. E depois, para dar um acabamento final, eu utilizei uma lixa 150. Requer lixar muito, para dar um bom acabamento. Para pintar, eu utilizei uma tinta que eu até apresentei em uma receita na última aula. Eu pego, exemplo, 500 ml de água para uma colher de sopa de colorau. Deixo ferver. Essa tintura, eu misturo com cola. A proporção é a seguinte. 50% de cola, 50% da tintura. Mistura bem, tá pronto a tinta. Dá um acabamento muito bonito. Esse colorau que eu usei foi da cor marrom. Vai depender do acabamento que você dá. Pode ter preto, diversas outras cores de tintol que tem. Tem o mesmo efeito. Caso você queira também, pode estar pintando com uma tinta convencional. Ou com um verniz convencional, se você tiver acesso. Para dar um toque diferente no organizador, eu vou criar um desenho. A princípio, seria as madeiras todas mesmas, juntas. No caso, são essas quatro aqui. Elas serão... Então, como esse vai ser o fundo do organizador, eu vou colocar um detalhe. Eu fiz um recorte no papel de uma estrela. Que é um desenho simples de ser cortado aqui. Eu vou colocar nessas réguas do centro. Desse jeito. Eu vou agora marcar essa estrela na madeira para fazer o corte. Ela vai ficar assim. Para isso, eu vou usar uma canetinha. Fiz a marcação da estrela. Do jeito que foi feito, fica fácil fazer o corte com o serrote. Sem precisar de uma máquina especial, como uma tupia, uma certa cutica ou outra. Apenas com o serrote, a gente consegue fazer esses cortes nesses ângulos. Vamos aos cortes, então. Então, eu vou realizar o corte agora da estrela. Esse lado da estrela, pessoal, quando for realizar ele, já vem cortando até encaixar na outra ponta da estrela. Ok? Quando estiver chegando ao final do corte, na ponta da estrela, lembre-se de levantar o serrote. Então, ao final do corte, quando estamos aproximando na ponta da estrela, lembre-se de levantar, colocar o serrote reto, com âmbito de 90 graus, para poder fechar a ponta certinho. Uma ponta pronta. Agora, eu vou na outra ponta da estrela. Então, a peça foi cortada. Veja que os detalhes são simples, mas dá um efeito muito bonito ao final. Vai ficar no formato de uma estrela, né? Como eu precisei de realizar mais cortes, eu vou precisar agora de lixar essas bordas. Lixar muito bem. Para isso, eu vou usar uma lixa 150 para madeira. Vai dar um toque mais fino. E, em seguida, nós vamos montar. As duas peças que realizamos, as duas peças, que fiz o formato da estrela, vai ficar ao centro. Essa é a parte de cima e essa é a de baixo do organizador. As outras duas vão nas duas. Use o esquadro para alinhar as peças. Essa vai ser a parte de cima. Vamos conferir. Essa vai ser a parte de baixo. Como eu mostrei em outra aula, para que os pregos não fiquem aparecendo as cabeças do prédio, quando eu não tenho um prédio sem cabeça, faça o seguinte. Com o alicate, segure o prédio pela ponta e deixe a cabeça dele para ser rebatida. Apoie sobre algum ferro e... Amasse a cabeça dele um pouco, que vai entrar um pouquinho a mais na madeira e não vai realçar tanto. Agora vamos colocar a parte de baixo. Para garantir que ele fique bem preso, prenda um lado, prenda do outro. Após, prenda do centro. Agora nós vamos para a parte que é como se fosse um coxinho. Vai ficar aqui aos pés do organizador. Para isso, nós vamos usar os dois triângulos e essa tábua de 35 vai encaixar aqui. Apoie o triângulo. Pé no outro lado também. Então, conectei os dois triângulos. Ficou nesse formato. A base do triângulo, que é a que está com 13 centímetros, a parte maior, vai ficar apoiada na parede do organizador. Agora viramos. E vamos conectar os triângulos. O outro lado também. Vamos aos acabamentos finais. Agora vamos montar os ganchinhos do porta-chaves. Poderíamos estar utilizando alguns ganchos ou até mesmo algum prego. Mas eu encontrei algumas chaves velhas e fiz o seguinte com elas. Dobrei com o auxílio de um alicate. Dobrei a ponta da chave e fiz uma espécie de gancho com as chaves. Agora eu vou colocá-las aqui. Vou dividir da segunda forma. Vou disponibilizar os furos de 5 em 5 centímetros. E vou usar a própria trena para ter uma referência aqui, para não ficar torto. Então vamos lá. 30. Agora eu vou furar em todos os lugares que eu marquei apenas um furo guia uma broca de 1 oitavo. Vou disponibilizar as chaves em todos os lugares para ver como vai ficar o visual. Se gostei, eu coloco. Ótimo. Vai ficar nesse formato. Agora coloco o parafusinho no furo guia. Nós vamos agora fazer um furo para poder pendurar o organizador na parede. na direção da estrela, na madeira do centro, vamos fazer um furo entre as duas madeiras. Fica bem centralizado. Um furo de 8 milímetros. Então, está pronto o organizador. Agora faltam pequenos detalhes. Dar mais uma lixadinha aqui na estrela, pintar e dar alguns retoques finais na pintura. Então, está pronto o organizador. Para colocar chaves, correspondências, com quatro peças de um pallet, conseguir fazer esse organizador. Então, usando pouca madeira, madeira reaproveitada, também poucas ferramentas, consegue-se fazer lindas peças. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos, com a família. Agradecemos ao programa de educação ambiental da Celóvita, Mola Levade e Pina do Andrade. Até a próxima, pessoal!